e sejam todos bem-vindos ao canal clube do ônibus antigo estarei contando um pouco da história da aviação santa catarina mais conhecida como visca hoje extinta na cidade de campinas são paulo aproveitando mandar um grande abraço aos amigos de campinas e do restante do estado de são paulo que sempre acompanha o meu vídeo meus vídeos do canal e também aos motoristas fundada em 1976 a vez que iniciou suas operações alugando concessões de linhas da ccc a região de jardim são carlos era a única região em que a empresa atuava três anos depois ganhou licitação para operar as linhas da região da vila padrão xieta em 1983 a empresa assumiu a operação das linhas da ava e da captura a partir de 1989 a visca iniciou sua maior renovação de sua frota com o financiamento do bnds e passou a contar como a frota mais moderna da região no fim de 1993 a empresa ganhou licitação para operar as linhas da em dec e assume a operação em fevereiro do ano seguinte na mesma época o grupo que a vizca estava em uma situação tranquila quando em 1997 milhares de perueiro chegaram vindos de várias partes do brasil para atuar na região de campo grande a empresa é a mais afetada pela concorrência desleal das vans clandestinas diante do avanço das vans alternativas a empresa toma algumas medidas começa a substituir os veículos mais novos por veículos de outros sistemas em 1999 a empresa retira cinco ônibus articulados de circulação e transferiu para uma empresa de belo horizonte que se é o mesmo grupo no início de 2000 a empresa perde 24 linhas para a vt bu não perdão vbtu ao longo do ano ocorreram sucessivas greves contra o atraso de salários e o sucateamento da frota em agosto do mesmo ano a empresa tem sua concessão cassada por manter menos da metade da frota nas ruas após a cassação da visca a região de campo grande ficou dez dias sem ônibus e as empresas cederam um veículo de suas frotas para ajudar na operação emergencial depois a prefeitura contratou aviação morumbi e assim a visca via sol só catarina foi estida em meados dos anos 2000 amigos se gostaram do vídeo ao final não se esqueça deixe seu lar que compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer meu trabalho e também matar a saudade dessa extinta empresa de campinas são paulo e você for novo no canal seja bem vindo e se inscreva no canal e ative as notificações para receber vídeos novos que estarei fazendo para você diariamente e compartilhe com seus amigos como já falei muito importante deixe seu comentário obrigado a todos e até o próximo e aí e aí